Eu mostro aqui que as férias escolares de meio de ano já chegaram e muita gente já está aproveitando a folga para pegar a estrada. Se a viagem for de ônibus, é preciso ter algumas precauções, especialmente na hora do embarque. A Francis Teles mostra pra você. As férias escolares de julho começaram e muita gente já está com as malas prontas. Os destinos são os mais variados. Seja qual for, a regra é aproveitar. Francinete e as netas já viajaram mais de mil quilômetros e não estão nem na metade do caminho. Elas saíram de São Paulo e estão em Goiânia só aguardando ônibus para continuar a viagem. O destino é Araguaína, no Tocantins. Acreditei que um dia e mais uma noite a gente está chegando. A técnica de enfermagem se organizou para tirar férias do trabalho e viajar. Mesmo sendo longa a viagem de ônibus, o preço das passagens de ida e volta para as três ficou mais em conta. A gente não comprou passagem antecipada e na hora está muito caro de avião. A gente optou pelo ônibus mesmo. Neuza Lacerda também planejou a viagem com a neta. O primeiro destino é Itapuranga, em Goiás. Depois, a Aparecida do Norte. Vai pegar a estrada de novo? De novo. E aí, a sua companheira é quem? A sua neta? É minha neta. Minha neta, minha irmã, outra neta, uma sobrinha. Até o dia 31 de julho, o terminal rodoviário aqui de Goiânia espera um aumento de 5% no fluxo de embarque e desembarque para o período de férias. Segundo o terminal rodoviário de Goiânia, os destinos mais procurados no estado são Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Pirenópolis e Porangatu. Nas viagens interestaduais, os mais buscados são Brasília, Fortaleza, Marabá e Palmas, no Tocantins. Quem vai viajar é preciso estar atento com os detalhes, para não ter problemas na hora do embarque. Chegue com antecedência de pelo menos uma hora. Não esqueça documentos pessoais. Leve álcool gel para higienizar as mãos. Use máscara de proteção facial se estiver gripado. Menores de 16 anos, sem a companhia de representante legal, devem ter autorização do Juizado da Infância e Juventude. Cuidado com bolsas, carteiras e malas. Não pedir e nem aceitar ajuda de estranhos. Para quem pode, boas férias. É momento de descanso. Hora de colocar o pé na estrada, como a professora Rose. Araguaia, Barra do Garça, a gente vai visitar tudo isso. Aproveitar bastante. Muito. Férias merecidas, né? Descansar um pouco a cabeça. Viajar com cuidado, principalmente fazer aquela listazinha de produtos ou de objetos que você não pode esquecer. E principalmente planejamento, né? Não gastar além da conta, não transformar a sua viagem numa dor de cabeça no futuro. Parabéns aí para quem vai pegar a estrada e boa sorte.